Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender a transformar porcentagem em infração. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, clica na playlist da nossa videoaula. Mas, professor, sem enrolação, vamos aprender logo como transformar uma porcentagem em infração. Bem facinho aqui para você, certo? Preste bem atenção que é bem fácil. 5%, 12% e 125%. A palavra porcento, certo? Sobre 100. Entenda assim, ó. Então, 5% é 5 sobre 100. 5%. É só tirar aqui esse símbolo da porcentagem e botar sobre 100. E acabou o ponto final, certo? Pessoal, se você ainda quiser, ainda pode simplificar essa fração. Dá para dividir por 5 o numerador. Dá para dividir por 5 o denominador. 5 dividido por 5 dá 1. 100 dividido por 5 dá 20. E essa aqui é uma fração irredutível, certo? Professor, aí é de baixo, para ver se eu entendi mesmo. 12% é o quê? 12 sobre 100. É só tirar esse símbolo da porcentagem, certo? Transformar na fração. Escreve esse número aqui normal, ó. 12 e bota sobre 100. Tranquilo, né, pessoal? Aqui dá para simplificar também, ó. Como esse número é par e esse número é par, os dois são par. Dá para dividir o numerador e o denominador por 2, por exemplo. Simplificando, né? 12 por 100 é 12 sobre 100 e dá para simplificar a fração, ó. 12 dividido por 2 dá 6. 100 dividido por 2 dá 50. Aí já dá para simplificar? Dá. Os 6 e os 50 são divisíveis por 2. Quem tem dificuldade de simplificação, ó, vou sugerir aqui, certo? Nessa videoaula aqui, para você tirar suas dúvidas. Ó, 6 dividido por 2 dá 3. 50 dividido por 2 dá 25. Então, essa fração é redutível. Não dá mais para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Só um segundo, pessoal. Se eu estou te ajudando, me ajuda também. Clica aqui em curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, gente. Obrigado. Certo? E aqui, professor, para terminar. 125 por cento. Ah, esse número é grande e tal. Muda a regra? Nada a ver. 125, ó. Você escreve 125 normal. Não é por cento? Soma esse símbolo da porcentagem, ó. Bota sobre 100. Só isso, pessoal. Só isso. Professor, dá para simplificar aí. Posso simplificar? Deve, ó. Vamos dividir aqui por o numerador e o denominador. Dá para dividir por 5. Números que terminam com 5 e com 0, dá para dividir por 5, certo? Então, 125 dividido por 5 dá 25. Sobre 100 dividido por 5 dá 20. Olha aí. O 25 e o 20 termina com 5, ó. E esse aqui com 0. Dá para dividir por 5 de novo, ó. Vou dividir por 5. Certo? Você poderia ter dividido logo por 25 desde o início. Mas, digamos que você não percebeu, certo? Esse aqui vai dar igual a 25 dividido por 5 dá 5. E 20 dividido por 5 dá 4. Lirou uma fração em redutivo, que não dá para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Bom, espero que você tenha entendido como transformar porcentagem em fração. Assista as outras videoaulas da playlist. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado.